E eu estou diretamente aqui do Castelinho Material de Construção, que no varejo do atacado ninguém vende mais barato. E também nós temos o nosso número do WhatsApp que está na tela, que atenção, muita atenção para você que quer ganhar 100 reais em vale-compras. Isso, eu estou falando de agora, nesse exato momento, envie para a gente para o número 993991667 para você concorrer a 100 reais em vale-compras. Não esqueça, viu? Teu nome, teu sobrenome e também o seu bairro. Mande agora para o WhatsApp aqui do Castelinho, está valendo 100 reais em vale-compras, 993991667. Esse é o seu programa, a que tem com muitas dicas, ofertas, promoções para você, é claro, comprar e economizar. Agora vamos falar de ofertas? Você vai encontrar essa mega promoção da telha de barro, sabe quanto? A partir de 2,99 a unidade. A unidade sai a 2,99. Três lojas para melhor te atender, duas lojas aqui na Avenida Grande Circular, uma loja que fica em frente ao Shopping Cidade Alert, que é esta loja, o gerente, o Eliton, e também que fica em frente à delegacia com o Diogo e o centro de distribuição com o Francisco, que fica no bairro Santa Etelvina. Tem mais? Olha só que você vai encontrar aqui a telha Brasilite, que você está precisando aí para a sua construção. Você vai encontrar aqui no Castelinho, material de construção a partir de R$ 20,60 na unidade. Esta telha, você encontra a telha Brasilite Ondina de R$ 20,60 a unidade. Tem um espaço na sua casa, tem um terreno que dá para fazer uma horta, né? Um espaço de jardim. Nós temos aqui os vasos, aí, vasos de jardim vertical. Este aqui é lindo, para quem mora em apartamentos, é excelente. Também tem estes vasos aqui. Olha só o tamanho deste vaso aqui, que você vai encontrar aqui no Castelinho, material de construção, de R$ 184. E, gente, chegou o spray também, que você acaba com formigas, cupins, baratas, pulgas, carrapatos. E, olha, este spray está custando R$ 20,50. É um inseticida, você vai encontrar aqui, prático, rápido e seguro. Limpeza pesada, articulada e remove sujeiras. Olha só que bacana, né? É uma esponja, né? Esta novidade custa R$ 59,00 para você deixar a sua casa perfumada, limpa e cheirosa. Agora é o seguinte, deixa eu mostrar para você este lindo armário. É um armário de cozinha completo, completaço, que você vai encontrar aqui no Castelinho, materiais de construção. Para você organizar a sua cozinha, esta cozinha completa, completaça, você paga R$ 765,00. R$ 765,00, não é que está barato? E mais, você vai encontrar este outro modelo aqui de cozinha, cozinha compacta Coimbra. Você vai encontrar de R$ 850,00. O preço é um detalhe, não é? É uma cozinha completaça para você ter na sua casa. R$ 850,00 somente. Esta cozinha completa. Aí você pergunta, tem mais? Claro que temos! Este outro modelo de cozinha compacta, Nisse. Olha que maravilha! Já fico imaginando esta cozinha aí na sua casa. O detalhe é só o preço, R$ 949,00. E o balcão? Olha este balcão lindo aqui, ó. Você pode, você merece. E aqui no Castelinho, materiais de construção, você realiza! Agora olha só, senhoras e senhores, essa novidade. Atenção, muita atenção. Dole uma, dole duas, dole três, senhoras e senhores. Isto aqui, você vai ter aí na sua casa. É uma mesa compacta. Olha só que bacana. Além, é claro, de você ter a sua mesa. Olha aí que bacana. Tem um armário também. Você tomou aquele café gostoso, tem mais espaço aí na sua casa? Você apenas faça isso aqui, ó. Pronto! E fechou. Pronto! Guardou a mesa com o armário. Gostou? São dicas para o teu dia a dia. Para você que está precisando comprar, aproveitar, economizar, ter economia. Você sabe, eu sempre digo, compre, 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 compre. Bora, crianças, comigo! Compre, 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 compre. Aqui no Castelinho, materiais de construção. Agora, atenção, muita atenção. Você ainda não mandou o seu WhatsApp para o nosso número que está na tela do Castelinho. Ande agora mesmo o seu WhatsApp com o seu nome, sobrenome e também o seu bairro. Valendo R$100,00 de vale-compras. Número 993991667. Agora é com você, viu? Bora comprar, aproveitar e economizar. Lugar tem nome e endereço certo. Castelinho, materiais de construção, que no Varejo do Atacado, mais barato! Seguinte! Dicas para você que está me assistindo agora, para você que precisa comprar aí o seu Rancho da Semana, as suas compras do dia, você vai ter economia, sabe onde? No Atacadão! Então não sai daqui não, que daqui a pouco eu vou te dar essas dicas de compras de economia para você e toda a sua família. De onde? Atacadão, o seu parceirão! A partir de agora, diretamente do Atacadão, o seu parceirão para você aí de comércio, para você de taberna, mecearia, supermercado, para você que quer economizar, você encontra as grandes ofertas aqui. E também para você, minha amiga, dona de casa, alô, dona Francisca, dona Raimunda! É, minha amiga, vamos comprar aí, ele está aqui na área, o Rodrigo está na área, Rodrigo, bem-vindo ao Aqui Tem, e eu estou nessa unidade, eu gosto dessa unidade, é o clima, é a vibe das ofertas e promoções, tudo bem? Bom dia! Muito bom dia, Emerson, bom dia você, Fregar Atacadão, você que é dona de casa e você que é comerciante, sabadão chegou e venha economizar, porque aqui na Atacadão você encontra tudo no preço maravilhoso, e olha o que eu tenho hoje para você aqui, viu, Emerson? Já começa com ofertas e promoções na sua tela! Hoje, cerveja Kaiser, caixinha, a unidade está por apenas R$ 1,85, a caixinha está saindo por apenas R$ 22,20, então não tem desculpa de tomar aquela cervejinha no final de semana ou abastecer o seu estabelecimento, né, Emerson? Agora é o seguinte, Rodrigo, quem está nos assistindo agora e diz assim, estou sem grana, como é que eu faço? Estou liso! Vem para cá para o Atacadão, porque o cartão Atacadão aqui é maravilhoso, viu? Olha só, a nossa amiguinha aí, mostrando a maquininha, a Pag, você que tem seu estabelecimento, vem para cá adquirir muito barato e não tem taxa, viu, meu amigo? Vem economizar, porque a Atacadão também recebe no crédito, Emerson! Que maravilha! Este cartão para você ter o poder de compras! Quem foi que disse para você que você não pode, que você não deve, que você não pode comprar? Então chegou a oportunidade de você ter o seu cartão Atacadão! Só basta trazer um documento com foto e o CPF, 5 a 10 minutos o seu cartão for aprovado, já sai com limite e consegue efetuar o pagamento das suas compras! Vamos fazer o seguinte, acelera aí, acelera, vem comigo! E olha, senhoras e senhores, mais ofertas pintando na sua tela! Mais uma super oferta para você aqui, ó, cerveja cristal, 269 ml por apenas R$ 1,79, então não tem nem desculpa dizer assim, não tem um dinheiro para tomar aquela cervejinha no final de semana, porque está muito barata, Emerson! Liberada mais uma oferta em promoção na tela para você! É verdade, Emerson! Temos aqui também o café almofado 250 gramas do Norte por apenas R$ 2,99! Não tem desculpa de você dizer que não comprou aquele cafezinho barato aqui na Atacadão! Eu estou aqui no corredor mais movimentado e mais procurado, que é o corredor da limpeza, também com ofertas e promoções, né, Isul? Também com oferta, você que é fregar a Atacadão, vem economizar, porque aqui, ó, hoje temos, tá, sabão em pó brilhante, 400 gramas por apenas R$ 2,59, está tudo muito barato aqui na Atacadão, virou uma loucura isso aqui, Emerson! É loucura de preços baixos! Você encontra um brilhante limpeza total, 400 gramas, R$ 2,59! Tá barato! Grita daí! Tá barato! É por isso que eu digo, compre, 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 compre! Vem, vem, que tem de tudo no Atacadão! Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão! Vem, vem, tem de tudo no Atacadão! Vem pra cá, que tem tudo de barato e de montão! Olha só, senhoras e senhores, quem disse que o arroz tá caro, hein? Eu não sei de onde é que surgiu essa informação, Emerson, porque na Atacadão tá tudo muito barato! E hoje aqui, ó, temos o arroz biju, agulhinha tipo 1, viu? Por apenas R$ 3,75, tá saindo de montão! Tá dando tempo! É oferta em promoção, eu estou na Atacadão, que fica aqui, é de um esfolo, é Avenida Grande Circular, outros falam... Altas Mirim, entre a bola da Samsung... Outros falam Zumbi, Armando Mendes... Tá dentro de Manaus, Emerson! Pronto! É na principal, meu amigo, pra você comprar, aproveitar e economizar! Olha aí, senhoras e senhores, na tela! Feijão Dona D, carioca tipo 1, o quilo por apenas R$ 5,49, então não tem desculpa, vem aproveitar e vem fazer aquele baião saboroso, porque só o feijão Dona D faz pra você! E olha onde eu estou, senhoras e senhores, na montanha, a montanha de preços baixos, e essa oferta é imperdível pra você e pros seus filhotes, que estão assistindo também o programa que tem! É verdade, viu, Emerson? Você que está em casa, você que está no seu comércio, você que é dono de pet shop, venha pra cá economizar, porque a ração champ aqui no Atacadão, neste sábado e no domingo, também está por apenas R$ 49,90, o preço campeão que nem a indústria tem pra você! Vende no quilo também, né? Compra pra vender no quilo! É verdade, viu, Emerson? Muita gente ganha dinheiro aqui no Atacadão dessa forma, compra o sacão com 18 quilos e vende no agranal do seu estabelecimento! Então pronto, e pra você, minha amiga dona de casa, você diz assim, Emerson, só está falando do comércio, só está falando da tabela, da mercearia, você também, minha amiga dona de casa, pra comprar pros seus filhos, pros seus pets, olha, corre, vem comprar, aproveitar e economizar! Porque Atacadão é lugar de comprar barato! E olha esse corredor, é o paredão de rações que você encontra hoje no sabadão, corre, bora! Chegou o dia, chegou a hora, bora comprar e economizar! Macarrão predileto, espaguete tradicional com 500 gramas por apenas, 1 real e 85 centavos, eu vou repetir, não tenha dúvida, é isso mesmo, macarrão predileto, comum, 500 gramas por apenas, 1 real e 85 centavos, preço campeão! Três lojas pra melhor te atender e você, é claro, fazer todas as suas compras! Uma loja que fica na Cidade Nova, entre a Cidade Nova e o Manoa, não é isso? Na Avenida Max Teixeira! E mais! Avenida Leopoldo Pérez, no bairro Deducandos, e aqui na Zona Leste, na Avenida Grande Circular, onde você encontra os preços maravilhosos e o melhor preço de Manaus, que chama-se Atacadão! Sobe o som! Esse é o Rodrigo! Vai, Rodrigo! E aí, tem de tudo no Atacadão! Segura aí que tá mais oferta, tem flãs, tem flãs! Vem, vem, que tem de tudo no Atacadão! Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão! Macarrão com aquele molho delicioso, saboroso! Quanto, quanto, quanto? Por apenas, Emerson, R$ 1,09, molho de tomate Bonari com 340 gramas, como o Emerson falou, se tem macarrão tem que ter molho, meu amigo, porque aqui no Atacadão é completo! Agora vem, olha só a oferta, pintando na sua tela! Coxe sobre coxa de frango, canção, o quilo por apenas R$ 5,99, o preço mais barato aqui de Manaus, Emerson! Maravilha! Rodrigo, muito obrigado! Agora atenção pra você não esquecer que é a quinta mais famosa do Brasil, que é a sucesso! Não pode esquecer, toda quinta-feira o Atacadão faz a sua super quinta-feira verde, então tem muitas frutas baratas pra você, com qualidade! Então vem e procura a nossa quinta-feira verde, o endereço mais próximo de você e vem economizar! Isso é Atacadão e é lugar de comprar barato! Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta no Sai Daí Não, Senão Eu Te Reino! Inscreva-se no canal!